Dinheiro pra mãe no primeiro milhão Um preto no grana tá mais bonitão Um hit na conta brinda no balão Já dou pra quem subiu a escada no tom O J do barra é visão Minha rubica no cheque, dúvida que mexe Com a cabeça de quem pensa que só posso ver Mostra a propaganda, acha que só posso ver Me vê quatro cores porque agora eu posso ter Trabalhando noites mano, hoje eu vou levar Preto com dinheiro, paladaço, sarapá, rogunhê Abre meu caminho porque eu vou passar sozinho Tem muito ouro aqui pra se trazer Trouxe eu falei pro mano, um dia eu busco essa Meca de teto preto, o boleto não mais me pega Se o dígito da noite me paga, vou dar-lhe 10 Certo é tudo no meu nome, liga a liberdade pré Fala que eu quero Sprite, tem Max, sushi Duas doses de Ballantines, tem Max, sushi No japa não vem ao caso, tem Max, sushi Quero falar de peixes, garofas que fiz O movimento tá em alta como manda o sistema Dólar tá em alta acompanhando o sistema Falo do sistema e faço dólar nesse movimento Louco de notas contando onças de lema Onde que tava toda essa gente pequena Que não me viu rodando na cena da algema Me cobram como se eu devesse explicação, mano só faz Dinheiro pra mãe no primeiro milhão Um preto com grana dá mais publicão Um hit na conta brindado balão Chantou pra quem subiu a escada no tom O jogado para a revisão, baby Vim fazer vagabundo, grana de monte Preto com grana incomoda de monte Preto e poder é problema de longe 500 anos não fode minha vibe Foda-se as droga, eu quero dinheiro Foda-se a marca, eu vou querer dinheiro Dane-se o hype, eu sou louco, não fale de trap Senão vive o fight do game Deposito cash, não me tem com 27 O pack tu já não me serve enquanto Nike me atrair Não posso morrer antes de pôr, minha mãe no flash de patroa O cabernet com o nograma pra sair Dominar o mundo nem que seja parte dele Que por um direito é nosso hit, o sob vai cair Grana na conta, nem vamos dar conta Robin hoje da quebra vai ter que distribuir Tudo na quebrada, porque a rima é de quebrada De maloca e de quem faz muito com pouco Se vira tru, isso é mágica Os coelhos da carta é a fuga As garopas na carteira e as garotas na garupa Comodismo não me beira, esses mano não me assusta E eu faço Dinheiro pra mãe no primeiro milhão Um preto com grana dá mais publicão Um hit na conta brinda do balão Chantou pra quem subiu a escada no tom O jogado para a televisão Dinheiro pra mãe no primeiro milhão Um preto com grana dá mais publicão Um hit na conta brinda do balão Chantou pra quem subiu a escada no tom O jogado para a televisão LATE A CIDADE NO BRASIL